O Plantão Prefe tá on para te mostrar tudo sobre os dois novos blocos do Supercentro Carioca de Saúde, que fica em Benfica. Pega a visão! Supercentro, aberto desde outubro, ele já fez a fila do SISREG andá para 15 mil cariocas. Ele recebe os pacientes da clínica da família da cidade toda e faz exame, cirurgia, consulta, faz tudo para a sua saúde melhorar. Isso aqui é Supercentro de Saúde, meu irmão! Vem comigo, vem comigo! Isso aqui é ultrassomografia, isso aqui é alta tecnologia, a gente mexe na bolinha, não faço ideia do que acontece, eu não sei mexer nisso, mas você vai fazer com médicos. Broncoscopia? Endoscopia? Colonoscopia? Aqui tem. Isso daqui é o que? Um tomógrafo que faz o que? Tomografia, identifica, AVC, tuberculose, cálculo renal. 3 e... Isso! Mas tá muito novo, que maravilha! Tá funcionando. Vá agora até a clínica da família mais próxima da sua casa. Lá o médico vai te atender e vai te encaminhar para o Supercentro. Tudo com a hora marcada, bonitinho. Aqui não tem negócio de Márcia, não. Esquece Márcia. Qual teu nome? Tu é Márcia? Não tem Márcia. Não tem Márcia.